A Ruth também diz que não está querendo dizer que nenhum grupo étnico, tanto branco como negros, que não lutem pelos seus direitos. Aí eu te pergunto, quando é que os brancos tiverem que lutar por alguma coisa? É, é hilário. Se você dizer que não pode dizer que os negros deixem de lutar pelos seus direitos, tudo bem. Mas os brancos sempre tiveram os seus direitos em dia, não vejo por que eles têm que lutar, tipo, lutar para oprimir os negros. Talvez seja isso, já que cada um, todo mundo tem um direito, tem um livre-arbítrio, eu acho que é isso. Mas, que eu não vejo o motivo pelo qual os brancos vão lutar, eu não vejo. Mas tudo bem, prossiga. Precisamos reavaliar as nossas estratégias de luta. Antes, os nossos antepassados realmente lutavam com facas e tal, matavam uns aos outros. Que nem a luta contra os colonos portugueses em Angola, foi mesmo faca. Era faca e tudo mais. Mas, eu acho que as estratégias mudaram um pouco. Hoje em dia temos as marchas, temos os protestos, hoje em dia já não é mais pegar armas e tudo mais. Acho que as estratégias mudaram. Quanto você dizer que temos que mudar as estratégias, eu não sei se você está a dizer o que, se você está querendo dizer o que. E o que é, temos que agora calar a boca e ficar quietos e ver tudo acontecer. Porque, acho que essa é a mudança que te refeixo. Porque mudança nós já temos. Hoje em dia é mais verbal, protege. São cenas pacíficas que têm acontecido. Então, eu não sei. Quanto a revermos as nossas estratégias, eu não sei. Acho que já revemos sim as nossas estratégias e realmente tem dado sim resultados positivos, por sinal. E acho que devemos continuar a manter essa unidade entre nós e essas estratégias que realmente tem dado certo. Sobre a luta dos negros ser ridicularizada, não é só luta. Eu vou acrescentar. A crença, a religião, vamos dizer, a religião, a cultura, a dança e muitas outras coisas dos negros sempre, sempre foram ridicularizadas. Então, não é só a luta, tá bom? São muitas coisas. É uma cena mais abrangente, tá? Não é só a luta e não é hoje. É sempre, sempre foram ridicularizadas, tá? Tendo em conta que antigamente ser negro era considerado ser um animal, eu acho bem, não sei a palavra certa para adequar essa fala, mas eu acho que é meio relativo a pessoal. Hoje eu sou orgulhado de ser negro, porque antes não podia. Antes você era um animal, você não sou mais um negro. Hoje ainda somos tratados assim, mas já não somos. Antes não podíamos muita coisa e hoje pudemos muita coisa. Então, acho que pelo contexto histórico da coisa, acho que sim, vale sim, você hoje sou negro. Acho que vale. Acho que compensa, né? De alguma forma. Tchau.